E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes certeiro Olha quem tá aqui outra vez, estamos de volta com a Gary, os senhores, pois é, o clássico jo... Ih, travou? Não, voltou. Eita, cuzão, e esse leg muito louco aí? Que isso, pô, sai, XGamer, sai... Olha que trouxa, mano! Por que que tá travando tanto? Funciona, fila da puta? Sejam muito bem-vindos a mais um jogo do bolão, lão, lão, jogo do bolão, lão, 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 lão O cara vai me comer e o jogo tá travando pra caralho, jogo do bolão, lão, 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 lão Tá travando pra caralho, tá cagando pra caralho, vamos lá E o meu nick hoje é Patife, é lindo, certo? Tá travando muito, não tá dando pra jogar, senhores, me comeram, porque está muito lag Está muito lag, está muito lag, deixa eu ver aqui se o servidor está na South America Tá na South America, tá só travando de babaca mesmo, né, de vontade de biferar, jovens Vamos lá, começamos aqui, nascemos de novo, vamos roubar o máximo de coisinhas Para pegar aqui bastante coisinha, para crescer bastante e comer o milito que está ali na lateral Mentira, o milito tá muito... Tá travando muito! Por que trava tanto, moço? Ah, eu já sei por que trava tanto, senhores É porque o meu negócio de VPN está ligado Eu desliguei ele e agora eu vou precisar atualizar essa bodega E aí vai dar merda, vamos ver, eu desliguei o VPN Vamos ver se agora vai funcionar, hein, a minha para está criada Eu vou colocar Patife, é lindo Dar ok e vamos lá, acho que agora funcionou, hein Agora estamos de volta, olha só Olha, tem um PTF ali, ó, Starbreaker BR O Diego está por aqui, eu sou o Patife, é lindo Será que a galera vai me reconhecer? Ai, Lion! Você é louco, tiozão, jogou um pedaço em mim, mas eu tô grandão já, bro Você não consegue me comer Vamos correr do mestre ali, o mestre do não sei o que Ó o PTF pente... Caralho, o Guarani quase me comeu, velho Ser comido pelo Guarani é sacanagem, né, Javis? Enfim, mano, eu tenho que encher meu... Mano, tá muito cheio esse mapa, ó o PTF ali O Sox, o PTF pentelho Bom, PTF pentelho é tipo Patife pentelho, né Eu não sei se eu fico feliz ou não Olha o Meitelenda ali, Javis, tá por ali Temos o Top 1 passando também, mano Tá uma galera monstruosa reunida E eu não tô achando bolinhas Rafael, me dê comida, Rafael! Vamos passar aqui por baixo Ai, olha a Ana, a Ana Patifaria também Salve, Aninha, tamo junto Ali embaixo tem o Lucas, salve, Luquinhas também Galera, a da Patifaria representando, senhores O Darius Plaus, gente A Patifaria tá dominando o servidor aqui, hein Eu preciso ficar perto... Caralho, o rato iluminado Tá vindo dali, a gente vai correr pela lateral Ele tá tentando... Ah, e acabou o mapa! Acabou o mapa, velho Quase me ferrei Vai acabar o mapa de novo Aí a gente vai comer esse brother aqui Hoje eu tenho que ficar em cima dele Opa, ele tá crescendo muito Eu não posso deixar ele crescer Mas que eu comi, comi, comi Não comi, não comi Sai, o Lucas vai comer o Tenente A gente tá ali por baixo, a gente deu a volta aqui por cima A gente vai comer mais bolinhas pequenininhas O Tenente quase comeu Tem um AIDS ali da Patifaria Olha o Shampoo Esse Shampoo tá escrito de nome bem legal Patifaria Oi, Patife Oi, querido, tudo bem? Sou o BR Ou seja, fudeu Sai de perto, né? Tem um moleque louco ali em cima O Shampoo tá vindo O Shampoo Dá até um pouquinho de câncer Quando a gente tirou o nick dele Patife bugado Ou será que é o Patifaria Ele pode ser o nick dele Pode ser bugado Ou ele pode estar falando Que eu sou bugado Não sei A Aninha está aqui embaixo Tá vindo pra cima de mim Eu dei a volta por aqui Peguei tudo Vocês viram que o meu nick Ele é bem egocêntrico, né? Olha a Argentina aqui Vamos comer a Argentina Oi, Patife Oi Tudo bem? Me deixa te comer Patife, ajuda ele Patife Modinha 4,20 Vocês estão aproveitando pra me ofender? Eu tô achando Eu tô sendo ofendido de graça aqui Olha a galera O Kingston ali O Iago também Patifaria dominando Eita porra Patifaria dominando aqui a bagaça Ai, eu Nossa, eu ia tentar comer o Bernardo Mas eu tô menor Eu tô menor que ele Não pode Olha o Milito Indo por ali por cima Aqui embaixo tem o Chipre O Chipre é uma cidade, não é? Eu acho que sim Lucas Me alimente, Lucas Me alimente, Lucas Não para boa, garoto Lucas Vem, Anny Me dê comidzinha Me dê comidzinha Olha o Gabra tá ali embaixo O Sox tá por ali A Debbie também Dá pra subir, será? Eu tô com um pouquinho de medo De subir e de ser Comido aqui por cima Mas não Eu acho que dá, senhores Eu acho que dá pra vir por aqui Olha o Chipre Vindo pra cima de mim de novo Filha da puta Sai de mim, homem Sai de mim A gente vai tentar passar aqui por baixo Limpar tudo Eita, cuzão Eita, cuzão Olha o Moura Soeiro Olha o Moura Soeiro Ele também é patifaria Tem a Gabra ali embaixo Tem um cara que é só patifaria Tem o José Manda Ai, vem cá, PTF Vem cá, PTF Me alimente Não, ele fugiu, cacete Eita, porra Olha os Goders se alimentando ali Os Goders se alimentando Caralho, pera que agora Que eu pensei Olha, tem um Soul Meat ali embaixo O Thiago tá por aqui Gente, é muita patifaria No mesmo servidor Tá bacana É assim que eu gosto, Javes É assim que eu gosto Boa, vem Nossa, o Chipre tentou se arremessar Quase comeu o Cabreiro ali A gente deu a volta Todo o tamanho mais ou menos do Thiago Olha aqui, ó O JVS Me deixa de comer, JVS Ai, o Cabreiro Vem Cabreiro Vem Cabreiro Fique Cabreiro, hombre Não, fugiu de mim Beleza, a NASA tá ali em cima Tem um monte de bolinha por aqui O Chipre está dividido A gente vai tentar pegar Essas bolinhas aqui Essa é a verdade Foda-se tudo E tentar tomar cuidado Com o Thiago Pra não deixar o Thiago Me foder, né A gente conseguiu encher o rabo Aqui de comida Aqui por baixo O Judite Judite Ah, Judite Eu adoro aquele vídeo Do Porta dos Fundos Gente É o que O Porsche tá todo azul lá Mas na época Nem era do Porta dos Fundos Na época Eu acho que ele era Daquela outra galera lá, né Olha o 7 por ali O 7 é zica também O 7 é mother de GTA, jovens Pois é, muito legal, né É fazer o que, né Galera É patifaria zica mesmo Vem, Estônia Olha o patifaria e o Anny ali Cara, eu preciso esperar Tipo, pra comer Pra me arremessar Na galera certa Assim, né Pra não Aí já era, Anny Tchau Vem Dilma Não, a Dilma fugiu O Thiago tá por ali A gente vai tentar fugir por aqui Ah, eu tô duas bolas Consideravelmente grandes Opa, Peru Veio fácil esse Peru, hein Caraca O maluco já nasceu Pra ser comido já Ali Ô, garoto 7 Muito bom Ó, teu vai tomar no rabo A Jujuba está por ali Vamos comer Vai tomar no rabo O Peru também está vacilando Aqui por cima Esse cara vai acabar o mapa nele Ah, acabou Acabou, acabou Acabou o apocalipse chegando, jovens Que coisa bonita, né Vamos ver se a gente consegue Comer a Estônia Eu preciso me juntar logo Ai, ó Boa, me juntei Momento sério Ih, cara Eu tinha fugido desse cara aqui, velho Fugido desse cara aqui Senão ele vai mexer o saco Ih, tá cuzão Deu merda, hein Deu merda Ele vai se arremessar em mim Se ele se arremessar Eu me arremesso Ele vai se arremessar A certeza Ai, 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 ai Ele vai se arremessar A certeza Eu tenho duas bolinhas verdes Por aqui A gente vai tentar garantir A nossa segurança Nesta região Ok Muito bom Muito bom Vamos vir aqui por baixo Um salve aí pro JVS O Peru tá aqui por perto A Pera tá por ali O Rafael Vamos ver se a gente consegue Entrar no ranking Ai, caralho O top 1 se arremessou O mestre O que? Mestre Miyagi tá ali Caceta, perigoso O PTF Salve, tá ali Eu já mandei salve Agora me alimentem Me alimentem Boa, garoto Alguém me alimentou ali PTF Patif S2 Vem, vem Boa, garoto Me alimentou Vem você também, Giovanni Vem você, JC Me alimenta, JC Cacete, vai, JC Me alimenta Não quer me alimentar por bem Vamos dar na volta Eita, cuzão Vamos aqui por baixo Agora com muito cuidado Tem que tomar cuidado Pra não ser comido aqui Eu vou tentar Eu vou me afastar pelo topo Está perigoso Está perigoso O Moura está por aqui Eu preciso me unir Se eu quiser ter uma chance De sobreviver Eu preciso me unir O cara ali Se o Gui Rambo Se atirar, fudeu Ele não atirou A gente conseguiu fugir Eu sou um narrador De De Agário, jovens Eu nunca tinha visto isso Mas ficou legal Quando tiver competitivo de Agário Vai precisar ter um narrador também, né A galera vai ter que saber Se comunicar Vai ser bem interessante O Patif é lindo Está crescendo E a gente Eu queria muito Me juntar Sério Se eu pudesse me juntar Agora ia ser um momento ideal Olha o Mythilenda ali Mythilenda, pelo amor de Deus Vem me alimentar Mythilenda, pelo amor de Deus Ai, minha nossa senhora Vai dar merda Vai dar merda Aí vai Mythilenda Me alimenta Vem, alimenta Vem, vem Vem Mythilenda, caralho Por favor Por favor Por favor Me alimenta Puta que pariu Ferrou Ah, ferrou Ih, cuzão Ferrou Olha isso É um apocalipse É uma grande guerra Como é que eu vou fugir daqui, jovens Ferrou Agora ferrou, pera Ah, não, não, não Eu vou explodir, eu vou explodir Eu vou explodir Não explodir, não explodir Consegui fugir, caralho Caralho A Prússia está tentando me comer Mas eu consegui fugir aqui por baixo ainda, velho Com a minha bola grande O que é mais importante Porque eu estava com a bola esquerda e a direita Ali a esquerda um pouco menor Aí o importante é comer É salvar a bola grande, né A gente salvou a bola grande A gente vai vindo aqui por baixo Olha o bichona Come o bichona Vamos comer Steam, velho A Steam come minha carteira Eu come a Steam Vem, Anny Vem aqui, Anny Anny Não foge, Anny Fugiu Olha o moleque louco Vem aqui, Patife Moleque louco Fugiu também O Rafa X está por ali A Anny está crescendo Boa, Anny Me alimenta, Anny Me alimenta Vamos cercar Meio que cercar eles aqui Eu preciso dar um jeito de De comer Pelo menos esses Nossa, eu comi esses dois A vida era boa, hein Olha o Socks 9 Socks 9, vem cá Socks 9 Socks 9 Me alimenta, Socks 9 O Rambo fugiu Nossa, tem muita Tem muita Muitos pedacinhos aqui, hein Vamos comer os muitos pedacinhos Que temos por aqui O moleque louco Está sambando ali na minha frente Eu estou vendo o Miyagi Vindo ali O Miyagi é perigoso, jovens Ele está em formato De duas bolas gigantes Está bem complicado mesmo Aqui tem bastante Coisinha para a gente comer A gente está pontuando Loucamente aqui Vamos lá, gente Me alimenta Me alimenta Clean 2 Clean 2 Eu preciso começar a passar Meu nick para a galera Para o pessoal começar a me alimentar Eu preciso de pessoas Me ajudando, jovens E aí eu nunca fico Nunca fica claro Meu nick, né Eu sempre faço um nick aleatório Assim, aí os caras Não me alimentam Aí eu me fodo Vamos ver aqui por cima Ver se a gente consegue pegar O Soleni Soleni Vem aqui, Soleni Ele está se jogando Ele está tentando O que ele está fazendo? Ah, puta Se eu me atirar Acho que eu consigo comer geral Aqui Boa, garoto Foi um belíssimo arremesso De patifes, jovens Um belíssimo arremesso O SolBR está ali Perto de mim O Lloyd está por aqui O Julião Talvez seja uma boa Eu enfrentar o SolBR Eu vou enfrentar Eu vou ficar aqui sambando Um pouquinho Paradinho SolBR está vindo Para cima de mim É um perigo Senhores Vamos de novo Dar uma sambadinha aqui Esperar o momento certo Porque daqui a pouco Rola a união do mal Se eu me unir Eu consigo alimentar O Bro Ai, ai, ai Eu queria que o SolBR Vesse para cima de mim Para que eu possa me juntar Eu posso surpreender Muito ele Mano Está vindo o Guilherme ali Pelo menos entrar no rank Eu podia hoje, né O Guilherme F aqui embaixo O Rick por aqui Olha aqui, ó É aqui que eu vou secar o Walken O Walken Eu comi o Walken Vamos comer o Patifari aqui A Anne A galera está toda por aqui Tem bolotas verdes O que é bem preocupante mesmo A Anne a gente vai comer Comer uma Anne, beleza Ai, eu preciso me juntar Caralho Eu preciso me juntar Caralho Se eu juntar Eu como o SolBR Ele está vindo para cima de mim Se ele pegar a minha bolinha Eu estou fodido O MC Pedrinho está alimentando O SolBR Que bosta Que bosta Eu vou tentar vir para o... É agora Vai, junta, 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 junta Juntou Agora come ele, come ele Come ele, come ele Não O MC Pedrinho alimentou o cara Filha da puta, mano Vem Patifari, me alimenta Patif me come Eu quero comer Patifari me alimentou O Patif me come também Estamos do tamanho igual Estamos do tamanho igual Está os dois Ah Caraca Mano Foi muito brisa isso, velho Eu entrei para o rank, galera Somos o nono O nono colocado ali Tem muita gente alimentando O SolBR Ai, a gente vai tentar fugir aqui pelo meio Que é perigoso Para cacete Ou eu posso tentar explodir o SolBR agora Ai, explodimos o SolBR Explodimos o SolBR Vamos dar a volta por fora E vamos tentar comer ele agora, velho É agora que eu vou comer ele inteiro, viado Agora eu vou comer o SolBR, jovens Caralho Olha o Passamela Rep Todo mundo comeu Todo mundo ali Cresceu no fogo para sétimo A estratégia foi Boa Fudemos o SolBR Beleza Ó, comi o Junião Eita, cuzão Explodiram o Mestre Miyagi Explodiram o Mestre Miyagi E a chance de comer o Mestre Miyagi Ele está entre os primeiros Está em terceiro Ai, caralho Mas ficou perigoso para cacete Vamos fugir Vamos fugir por aqui A região aqui ficou extremamente perigosa Agora é hora Ai, explodiu o B1 Explodiu o B1 Mas explodiu a bola errada Eu tinha que explodir a outra bola dele Explodi só a bolinha Eu precisava explodir o bolão Ai, 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 ai Não explode Não explode Não explode Ele vai tirar em mim Eu vou explodir Eu vou explodir Não explodir Ah, explodir Não Não, minha nossa Minha nossa senhora Calma Pera, eu preciso comer esse aqui antes Comi, beleza Até que não foi tão ruim Eu estou em vários pedacinhos disparado Estou em quinto lugar no ranking A partida é a mais emocionante Que eu já joguei até o momento Deste joguinho muito bom Que se chama Agario Comemos mais um brother ali Comemos outro brother ali O Passamela Rep Está quase vindo em mim Ai, me comeu Puta, comeu um puta pedaço de mim O Passamela Rep O Patiferi ainda está dando a volta Agora por baixo Estamos fugindo Vários pedacinhos de mim Estão fugindo muito rapidamente Eu preciso me unir logo, jovens Eu preciso me unir Porque agora eu fui pra décima A galera me detonou agora, né Mas tem gente me alimentando ainda O bagulho está muito louco, jovens Deixa eu ver por enquanto Mano, eu sou o melhor da Patifaria ali no ranking, né Ai, ali vai juntar Ali vai juntar Beleza, juntou Juntou Ai, o Gui Rambo me comeu Agora eu me fudi Vai cacete Ai, puta que pariu Era pra eu explodir o cara Não me explodir Ai, o cara ali me comeu Ai, minha nossa Minha nossa Todo mundo me come Chega, chega Caralho, foi muito bom A gente chegou em quarto lugar no ranking Comemos 50 células Foi muito divertido Pessoal, muito obrigado Pelo apoio de vocês Neste vídeo Muito obrigado Pelo apoio a jogar agário Esse jogo é muito bom, velho Como pode? Se você gostou Não esquece de avaliar Se vocês tacarem o dedo no joinha Vai ter muito mais agário aqui no canal Beleza, pessoal Muito obrigado E aliás, se você quiser jogar comigo É só me seguir no Twitter Que eu sempre aviso por lá Galera, muito obrigado Espero vocês no próximo Um abraço do Patif Até lá E valeu E valeu